A bancada feminina do Legislativo tem trabalhado em algumas ações visando promover o combate à violência doméstica contra as mulheres. Nesse intuito, as vereadoras têm dado voz à população na construção de algumas demandas. O requerimento apresentado por elas propõe medidas de ressocialização para o agressor. As parlamentares explicaram qual é o objetivo da proposta. O objetivo do requerimento é trazer à sociedade o debate, principalmente da necessidade da ressocialização dos agressores. Muitos dos agressores, eles são identificados, punidos, levados à unidade carcerária, cumprem uma determinada pena e quando eles retornam ao seu ambiente social, principalmente no convívio familiar, eles voltam a agredir. Então, todo agressor tem que ser atendido também como um doente. Essa pessoa precisa de um tratamento. E esse tratamento se faz necessário para que ele seja ressocializado. Esse requerimento, a matéria desse requerimento chegou para a bancada em uma pauta através da internet. Então, a mensagem que nós queremos deixar hoje aqui, junto com a explicação do requerimento, é que a bancada é extremamente aberta e o acesso é livre para todo cidadão, todo contribuinte, todo munícipe de Foz do Iguaçu, para que traga as demandas e a gente consiga trazer aqui para o plenário. Legenda Adriana Zanotto